O governo do estado, ESC Gás, anunciaram que vão ampliar a rede de distribuição de gás natural em Santa Catarina. A expectativa é que até 2025 a companhia passe a atender mais 15 cidades, contemplando ao todo 80 municípios. São 457 milhões de reais que serão investidos na ampliação da rede de distribuição de gás natural do estado. A concessionária responsável já está em 65 municípios, a maioria na região litorânea. A intenção é expandir para o interior do estado. No Planalto Norte, o foco é ampliar a rede para os municípios de Canoinhas, Três Barras, Mafra e Porto União. A rede será instalada para atender a demanda do segmento de papel e celulose. O investimento é de 12 milhões de reais, com prazo até 2023. Outra parte da verba será investida no Projeto Serra, que é o maior em construção de rede de gás natural do país. A rede começa em Indaial, no Vale do Itajaí, e segue até Lages, na Serra. Atualmente, as obras estão na metade do caminho, em Pouso Redondo, no Alto Vale. A meta é concluir até 2025. Mais de 80% da demanda de gás natural do estado é voltada para a indústria. O setor diz que a interiorização da distribuição é uma demanda antiga e vai ajudar na competitividade. Havendo o crescimento econômico que nós desejamos, a demanda por eletricidade será maior. E os recursos naturais, os recursos hidrológicos, já estão praticamente todos esgotados. Para o presidente da Câmara de Energia da Fiesc, o investimento associado com uma mudança recente na legislação, que facilita o investimento de capital privado no setor, impulsiona a indústria. É o caso da implantação do terminal da Baía de Babitonga, em São Francisco do Sul, no norte do estado. Uma empresa americana que está fazendo esse investimento, ela até já comprou algumas instalações da Petrobras, e mundialmente é uma empresa que atua nesse mercado de gás de prefeito. O presidente da SCGAS diz que esse é o maior investimento da história no setor e que irá ajudar a impulsionar a economia do estado, além de apontar soluções para problemas atuais, como a crise hídrica, por exemplo. O gás natural, onde ele chega, ele impulsiona o desenvolvimento, porque ele é uma fonte de energia competitiva que atrai empresas e desenvolve a qualidade de vida na região. O gás natural, ele justamente é uma energia que nos permite fazer a transição energética para uma qualidade de vida melhor e um mundo mais sustentável.